Secretário de Estado, Antigos Combatentes na Libertação Nacional, abertura, processo, verificação e recová-lima. Segunda-feira, DEM, Secretário de Estado, Antigos Combatentes na Libertação Nacional, Júlio da Concessão, Alias Lorobeza, abertura, processo, verificação, dados veteranos e açúcar beco. Posto administrativo, SUEI. No visita, Fatim de Beato, constrói Jardim em Ruês. Júlio da Concessão, Alias Lorobeza, que explica. Hanessan ex-falentil. Minha mãe atorralou a abertura para o processo e verificação, dados veteranos e município Covalima. Além da abertura, processo e verificação. O governante afirma, tempo para que se enrala o processo de tenderização da construção do Jardim Herói e do município Covalima. O Jardim Herói e do município Covalima é a abertura para que se enrala o processo de tenderização da construção do Jardim Herói e do município Covalima. Icus termina a visita. O secretário de Estado presta homenagem para o mártir Naineng. Nébe milícia Projekarta, Mahidi Ojo e Jardim Herói reunida a Tuzia Cienuluresuncia, Moloque referéndum. Entre mártires Naineng, na ingrua estudante untim com esse município Baucão, Noviqueque. Covalima, Carlito dos Reis, Bairdetele. 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 Covalima, Carlito dos Reis, Bairdetele.